Agora, Cícero Maia, os rumos da pandemia no Brasil serão mudados com esta informação? Boa tarde. Oi, Técio. Boa tarde, prazer em falar com você. Boa tarde a toda a equipe do Jornal Seara e também aos nossos ouvintes espalhados pelos mais diversos cantos do nosso país que nos acompanham por todas as nossas plataformas. Pois é, Técio, desde ontem já havia toda essa especulação em relação ao exame e ao seu resultado, uma vez que o presidente demonstrou ter a saúde comprometida no final de semana, tendo febre em graus mais altos, também cansaço. E aí, na tarde de ontem, ele tinha, então, sido submetido a uma radiografia dos pulmões e feito, então, o exame. Agora, por volta, não, meia hora atrás, mais ou menos, né? O próprio presidente, em uma coletiva para algumas emissoras do país, e, diga-se de passagem, uma entrevista onde foi tratado diversos assuntos, não somente esse, ele, então, deu a notícia que foi, então, confirmado positivo, né? Para a Covid-19. Conversou bastante com os repórteres e, segundo ele, esteve ontem se sentindo mal, mas hoje estava bem, estava disposto, estava se sentindo bem melhor, de que ele iniciou o tratamento com a hidrocloroquina logo ontem e, agora, deve se colocar à disposição de todo o protocolo, como qualquer cidadão comum, deve despachar algumas coisas por videoconferências, assinar alguns documentos que lhe foram enviados por algumas pessoas. E, aí, feito muitos questionamentos, o presidente continuou naquele mesmo discurso de que a questão do vírus é algo que é como uma chuva, que dificilmente boa parte da população não vai se molhar ou ser contaminada. E aquela ideia, sempre defendida pelo governo, pelo próprio presidente, de cuidar dos idosos, das pessoas que têm alguma comodidade, para que possa, então, estar mais resguardado, porque essas pessoas têm, de fato, riscos maiores em relação às consequências, sendo que as pessoas mais jovens e novas têm riscos bem menores de ter consequências ruins em relação a isso. Perguntado se ele foi surpreendido, ele respondeu mais ou menos nessa linha, dizendo que pensava que já haveria, na verdade, contraído, que não teria sentido, mas que, tranquilo, recebeu a notícia como poderia ter recebido em relação a qualquer outro tipo de doença. Vai tomar todos os cuidados possíveis em relação à responsabilidade com as pessoas que estão em volta dele e responder outras questões. Agora, peço, esse é o assunto, nesse momento, o assunto mais falado, comentado nas redes sociais. Eu estou aqui acompanhando aqui em algumas redes sociais. é o assunto do momento, logicamente, né? E aí tem algumas coisas que começam a chamar a atenção pelas colocações que são feitas, né? Por exemplo, nesse momento, tem pessoas dizendo assim, sucesso para o Covid-19. Tem pessoas, então, expondo comentários só sendo para que, então, nesse caso, o Covid e o vírus tenham sucesso sobre a vida do presidente. Então, coisas desse tipo são aqui bem recorrentes. E algumas coisas aqui de internautas falando sobre conspiração, de que maneira? Não, agora o presidente diz que está com o vírus, vai dizer que tomou a clorofina, ficou curado e aí carimba, então, a clorofina para a população brasileira. Aí, CF e ouvintes, é complicado, né, você mergulhar na mente humana, porque até há pouco mais de um mês atrás, a oposição toda, inclusive entraram com ação no STF e tudo, para que os resultados dos exames feitos anteriormente pelo presidente fosse, viessem a público, porque eles achavam que tinha dado positivo em outro momento e o presidente havia escondido isso da população brasileira. Insistiram, insistiram e isso foi, então, finalmente colocado a público e havia dado negativo. Agora o presidente vem à imprensa e ele mesmo noticia o resultado. Agora a oposição já acusa de outra coisa, porque ele não está, você está dizendo que está, para poder emplacar. Então, assim, é uma loucura, em alguns momentos, a política brasileira de que, de fato, e a gente já tem defendido isso, querido ouvinte, que a vida humana não importa mesmo. Para essa turma que luta pelo poder, que quer o poder pelo poder, eles estão atrás de fatos, eles estão atrás de situações, ao ponto de até desejarem abertamente a morte de qualquer que seja pessoa, independente que seja o presidente. Mas para algumas pessoas é muito importante de que o vírus realmente tenha sucesso nesse caso. Mas nós continuamos acompanhando, o assunto tem gerado, e logicamente muitos desdobramentos virão, inclusive pessoas que estiveram com o presidente nessas últimas horas, embaixador dos Estados Unidos, cinco dos seus ministros, a sua família. E aí a sua pergunta inicial, Tessa, é ótima, né? Vai tomar, vai dar outros rumos, é, tudo é possível, vamos esperar os desdobramentos, mas nós fazemos votos, como temos feito a todo cidadão brasileiro, a toda família brasileira, do qual é um problema, um mal comum, e o nosso espírito não pode ser menos do que compaixão, de compaixão, eu tenho um dito aqui, já respondido a algumas pessoas, que se nós não podemos ser, se você não pode ser o melhor cristão, ultimamente para ser o melhor ser humano, né? Então, como cristão, como ser humano, é, tomados de compaixão por toda a vida, é, nós fazemos votos, né, de melhoras para o chefe da nossa nação. Então, essa é a notícia do momento, meu querido César Preto, a gente traz aqui para que os nossos ouvintes estejam, então, atualizados com o que está acontecendo, é uma notícia de 30 a 40 minutos, mais ou menos, é, em uma entrevista coletiva, é, dada a, alguma, a parte da imprensa pelo, pelo presidente da República. Agora, Cícero, é lamentável, né, um país como o nosso, que tem tantos problemas para ser debatidos e resolvidos, né, é, principalmente por aqueles que fazem a política na prática, é, 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 lamentável, a gente vê um simples fato de uma pessoa estar ou não, por mais que essa pessoa seja o presidente da República, mas o simples fato, o fato dele estar ou não contaminado por um, por um vírus que, muito provavelmente, vai contaminar boa parte da população, é, ser o centro do, 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 do debate político nesta nação, né, nós temos, acredito eu que, assuntos muito mais importantes para serem debatidos, para estar em pauta, para estar, é, é, tendo uma solução, é, em busca, né, do que o fato de Bolsonaro estar ou não contaminado pelo coronavírus. Muito triste essa, a gente observar isso, Cícero. Exato, o texto, perfeito aí a sua colocação, e aquela, aquela, aquela questão assim, que no campo político, é lógico que tem um jogo político, tal posição, e isso aí faz parte do pacote da coisa, só que tem determinadas situações que, é, 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 você tem, cria um pacto, né, até, até, até na, 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 na guerra, existe o, 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 o pacto de ética, né, existe um momento que você dá uma parada, existe uma ética no, 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 no combate contra, é, é, o inimigo, então tem algumas coisas que passam do absurdo, né, a oposição, o jogo político, os debates, isso aí, a gente acha, para quem gosta da política, acha até maravilhoso, agora, tem algumas coisas que passam, é, do absurdo. Só completando a informação, ah, Tess, o presidente falou, é, do desejo de anunciar o novo ministro da educação, é, 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 até, gostaria que fizesse isso hoje, se não, ainda pretende fazer agora, nos próximos dias, mesmo diante dessa situação, não adiantou o nome, porque falou que adiantando o nome, irão investigar esse nome, a partir dos cinco anos de idade dele, e isso pode trazer, é, dificuldade para, para nomeação. Então, é isso, a gente continua aqui acompanhando, Tess, qualquer novidade, a gente, é, entre em contato para atualizar os nossos ouvintes, tá bom? Aos ouvintes, é, hoje nós não tivemos condições de fazer o nosso quadro de comentários, de mais assuntos, mas esperamos, na quinta-feira, poder, então, através da plataforma Zoom, estar participando diretamente com toda a equipe, com todos os nossos ouvintes. Tess, um grande abraço, sucesso, meu querido, um abraço à equipe e aos nossos ouvintes, e até a próxima oportunidade. Um abraço, Cicero Maia, muito obrigado aí pela sua participação. São 12 horas e 3 minutos, 12 e 3. Um abraço, Cicero Maia, muito obrigado.